Veja o momento exato em que este jovem, ele está vendendo ali cintos, gravatas. Observe que ali tem um casal sentado na cadeira, ali em um restaurante. E ele vai humilhar, vai menosprezar aquele jovem ali, trabalhador. Mal sabendo ele, que daqui a pouco ele vai precisar da ajuda dele. Veja o momento da humilhação, gente. Mas, eu tenho uma reflexão nesse vídeo, olha para você ver. O homem se altera, se exalta ali sobre aquele jovem, que lentamente ele vai para o outro lado da rua, muito triste. Se assenta debaixo ali de uma árvore. E perceba que o homem agora que humilhou aquele jovem, ele vai se engasgar com o alimento. E quem é que vai ajudar? Imagina aí. A mulher nada pode fazer por ele. E observe o jovem que foi humilhado por ele e do outro lado vem correndo. Olha para vocês ver. E se este homem não for socorrido em questão de segundos, ele pode perder a sua respiração e morrer. Mas, veja, aquele que foi humilhado, exatamente o seu material de trabalho que foi jogado no chão, é que vai servir como ajuda e socorro para salvar a vida deste homem. Olha para vocês ver. Que cena emocionante, gente. Ele tinha todo motivo para não ajudar ele. Mas, ele decidiu ser a diferença. Mas, ele decidiu ser a diferença. Eu quero que vocês compartilhem este vídeo. Ele salvou a vida deste homem. O homem que havia humilhado, que havia esnobado dele. Ele, olha para vocês ver. Veja a alegria dessas pessoas agora. Em saber que a vida dele foi salva. O que nós aprendemos nesta reflexão? Que nunca devemos pagar o mal com o mal. Sabe por quê? Jesus quer ir aos lugares disfarçado de você. É isso mesmo. Talvez aquela pessoa que tanto é humilhada por alguém, é a que vai salvar a sua vida. Jesus deixou nos seus ensinamentos que nós nunca devemos pagar o mal com o mal. Mas, sim, o mal se pagar com o bem. Olha para vocês ver que vídeo emocionante, gente. Olha que cena linda. Ele se desculpando, pedindo perdão ao jovem ali que foi humilhado por ele. E agora vai dar um abraço. Imagina se este jovem fosse pagar com a mesma moeda. Certamente, este homem teria perdido a sua vida. Mas, não. Ele decidiu agir diferente. Cumprindo os ensinamentos de Jesus. O mal, você vence ele com o bem. O mal, você se paga. Lembre-se disso, queridos. Nunca pise, humilhe ninguém. Porque aqueles que você talvez esteja humilhando, é aquele que vai poder salvar a sua vida. Eu quero que você compartilhe este vídeo, manda ele para frente e deixe aqui nos comentários a sua opinião. Um vídeo desse deve ser visto por milhões de pessoas para que o amor venha a continuar sendo propagado. Que Deus abençoe ricamente, em nome de Jesus.